Música Tudo bem, Larry. Está na hora de começarmos. É, Bob, o que que eu faço? Hum, tá bom. Vai ser o seguinte. Você toca a guitarra. Bob, eu não sei tocar a guitarra. Ah, tá bom, tá bom. Você toca isso aqui. Os vegetais. Ô, Larry, tá na hora da canção de abertura. Ah, tá bom, Bob. O que que eu faço? Hum, vamos ver. Já sei. Você toca a guitarra. Bob, eu não tenho mouse. Ah, é verdade. Então, você toca isso. Os vegetais. Pronto, Larry. É hora da nossa canção. Ah, é, Bob. O que eu faço? Hum, vamos ver. Já sei. Você toca a guitarra. Bob, eu não tenho mouse. Ah, é mesmo. Bom, então tá. Você toca isso. Os vegetais. Se você gosta de andar com batataz Pra cima e pra baixo Você vai Nós temos um show pra você Se você gosta de andar com batataz Agora você vai Agora você vai ver um belo show É a hora dos vegetais É a hora dos vegetais Nós somos os vegetais Nós somos os vegetais Não, você não precisa fazer nada O quê? Por quê? Por quê? Deus é maior que qualquer cara feia É maior que um Godzilla Outros monstros na TV Porque Deus é maior que qualquer cara feia Ele cuida de você e de mim Não, você não precisa fazer nada Não, você não precisa fazer nada Não, você não precisa fazer nada Entendeu? 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 Não, você não precisa fazer nada Não, você não precisa fazer nada O quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vejo muitas estrelas Deus fez aquelas estrelas aparecerem Ele só fez E elas estavam lá Não brinca Isso mesmo Ele fez o sol Fez a lua E até mesmo a terra Onde nós três vivemos Eu estou vendo muitas estrelas Deus criou todas as estrelas do nada Ele fez E elas surgiram Fala sério É isso mesmo E ele também criou o sol E a lua E até o planeta terra Em que nós vivemos, Júnior Eu estou vendo muitas estrelas Deus criou todas as estrelas do nada Ele fez E elas surgiram Fala sério É isso mesmo E ele também criou o sol E a lua E até o planeta terra Que é onde nós vivemos Eu cheguei pertinho E dissei Não, fora daí E continuei dormindo Porque eu sei Que Deus é mais Traz a verdadeira paz Eu cheguei pertinho E dissei Ei, então fora daí E eu continuei dormindo Porque eu sei Que Deus é mais Traz a verdadeira paz Eu vou rir e dizer Ei, para com isso E voltarei a dormir Porque sei que Deus é maior Ele protege todos nós Não comprei o meu Ai, já quero ter um búfalo Ai, pare, 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 pare Neste instante O que pensa que está fazendo Não pode dizer a todo mundo Que tem um búfalo d'água Porque ninguém tem um búfalo d'água Não comprei o meu Ai, já quero ter um búfalo d'água Pare, pare imediatamente de cantar O que pensa que está fazendo Não pode dizer que todo mundo tem um búfalo Se nem todo mundo tem um búfalo Vai escolher agora o seu Pare, pare imediatamente de cantar O que pensa que está fazendo Não pode dizer que todo mundo tem um búfalo Se nem todo mundo tem Você é um sábio Você sabe para onde estamos levando você Vamos levá-lo para a cova do leão Sabe o que é mais triste É que eu acreditava em você, rapaz Então vocês são sábios Puxa, que legal Vocês sempre foram sábios Ou tiveram que estudar pra isso Foi sério o que disseram sobre bolinhas de queijo Então vocês são sábios Puxa, que legal Vocês sempre foram sábios Ou tiveram que estudar pra isso Foi sério o que falaram sobre as bolinhas de queijo Aí posso ver minha casa daqui Deus está perto de você É só você chamar Por pior que seja a situação Ele está em seu coração Deus está perto de você É só você chamar Por pior que seja a situação Ele está em seu coração É inútil Ninguém sobreviveria uma noite com esses leões Olá Ouviram alguma coisa? Olá Daniel? É você? É, eu já estou subindo Tenho que me despedir dos meus amigos Não adianta Não adianta É, eu já estou subindo É, eu já estou subindo Só vou me despedir dos meus novos amigos Nós estamos aqui com o computador Para falar sobre o que aprendemos Se você aprendeu aquilo que se ensinou Sabe o que é o amor que Deus nos deu Estamos aqui com o micro Nosso computador para falar sobre o que aprendemos Se você aprendeu aquilo que se ensinou Sabe o que é o amor que Deus nos deu Então é tudo por enquanto Até a próxima E lembre-se Deus cuida de você E Ele ama muito você Tchau Tchau Bom, por hoje é só, amiguinho Até a próxima E não esqueça Você é especial para Deus E Ele te ama muito Tchau Bom, por hoje é só, amiguinho Até a próxima E não esqueça Você é especial para Deus E Ele te ama muito Tchau Tchau